Bom dia galera, tudo bom gente? Bom, vou começar um vlog aí pra vocês Mas um lugar diferente gente, é uma delícia Eu amo vir aqui Que é o sítio da minha sogra, do meu sogro Viemos pra cá ficar esse tempinho aqui Porque gente, tá muito difícil ficar lá naquele apartamento pequeno com as crianças E eles precisam de espaço pra brincar Nem ficar só presa lá, não tava dando certo Viemos aqui pra ver minha sogra e meu sogro também Gente, todo mundo conversou, concordou Ninguém tá com gripe, ninguém tá doente, nada, graças a Deus A gente tá tomando cuidado, passando álcool em gel Mas a gente tá ficando só aqui, ninguém tá saindo pra rua E aqui a cidade é longe Onde tem mercado, essas coisas As casas é, vixi, uma longe da outra Depois eu mostro pra vocês Então a gente veio aqui respirar um pouco de ar puro As crianças poderem brincar, ficarem em contato com a natureza Eles amam estar aqui Inclusive agora eles estão brincando ali, ó Fala oi galera Oi Então, aí ontem, chegamos ontem Terça-feira, oito e meia da manhã Mas aí eu não gravei nada Eu fui gravar na parte da tarde Aí eu vou apanhar aqui pra vocês verem, tá? O Alex que filmou pra mim Então ele filmou com o celular em pé Aí talvez fique a imagem pequenininha aí pra vocês Mas eu vou colocar umas partes aqui Que a gente filmou ontem, tá? E vou filmar hoje também Então já se inscrevam aí Já deixa o seu like Que bom, filho Não é desse, meu amor Esse é muito grande É do outro, leva lá Já deixa o seu like Já me siga lá no Instagram Que eu tô postando foto Nos stories direto, tá bom? Então bora lá pro vídeo Vem aqui Por favor Tá com a mão já? Não Desce Põe um pouquinho, hein? Daí eles desconcentram É isso Agora já vai pro outro Aqui, tá aqui na mãe Aqui, tá aqui na mãe Aqui, tá aqui Aqui, ó Aqui, ó É nesse aqui, né? Nesse não joga, né? Não, só Pode ir ali, mamãe Vem, papai Desenho novo é brabo, irmão Cuidado aí ele avançando ali Põe ali, ele sempre atrás de você Morra, Arthur, mora Corre lá Arthur, não Aqui é perigoso agora Fim Tá Vem cá E aí Mãe Bota de nato Mãe É Cê, né, mas tem que ir O outro Esse Dali O que é que ele não é, não é, amor? É. Atrás da mãe, gente. Atrás da mãe. Atrás da mãe. Atrás da mãe. Não é? Não é? Não é? Não é? Vai lá com a mãe. Vai lá que dá comida pra vaquinha com a mamãe. Vai. Cuidado aí, amor. Cuidado as costas. Vem, filho. Olha lá, amor. Tá com medo. O carrinho não vai. Tá com medo da vaquinha? Olha lá. Tá brava. Vamos lá guardar, filho? Sim. Ah, que eu consegui, mamãe. É? Tá gostando de ficar no sítio? Sim. Tá? Aqui onde tem a casa. É. Eu vou guardar lá. Leva lá dentro. Força. O que, amor? O trator. Vai lá. Vamos lá perto ver. Vamos lá. Vamos ali perto ver. Vai lá ver o trator. Vai lá. Vai ali perto da flor. Ele vê o trator. Bora jogar a mão. Não tá arroçado aqui. Vamos lá ver o trator. Tem que sair pelo portão. Deu o trator, filho? Vem. Fala oi, Lívia. Oi, trator. Então, aqui pro pessoal. Oi, pessoal. Ela tá perto do trator. Tá, perto do trator. Você deu comidinha pras vacas? Sim. Você ajudou a mamãe? É. Legal, né? É. Eu vou dar de novo, mãe. É? Gente, o dia que tá tão lindo. Delícia. Mãe, mãe. Vamos lá ver o trator. Dodão. Ela tá atrapalhando o trator. Mana. Mana. Por que você demorou pra vir? Ela passou. Vamos lá ver o trator. Por que ela passou assim, mãe? Vai lá, filho. O trator. O Dandão. Vai lá perto pra mamãe tirar foto. Vai lá ver o trator. Vai lá. Mãe, mãe. Eu quero entrar nele. Você quer entrar? Sim. Mas não sei se pode. Eu acho que pode. Ai, que lua linda, gente. Olha o céu aqui. Tá rosa. Agora não tá tanto mais, né? Tava bastante rosa. Mãe, pode entrar nele. Olha a minha perda. Os crianças estão se acabando aqui, gente. Saímos do apartamento. Então, eles estão amando. Lívia, sem jogar pedra, senão o vovô briga. Vamos pra lá, vamos? Mas eu quero entrar nele. Olha quem tá no trator. Onde você vai, moça? Eu vou na minha casa. Você vai na sua casa de trator? Sim. Mas não é muito grande? É. É pequeno. É pequeno, é? Arthur, ela pode ir em casa de trator? Ela pode ir lá em casa com o trator? É, agora eu vou descer pra mamãe apunhar o neném um pouquinho. Mamãe vai pegar você, peraí. Quem que tá no trator agora? Como que dirige? Mamãe. 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 Você tá no trator Gandão? Dandão. Dandão. Vamos entrar tomar um banho? Já tá ficando escuro? Vamos? Não? Por quê? Vamos, vamos. Essa roda é muito boa. Vamos entrar? Ela tem que tomar um banhinho. Que tá ficando a noite. Vamos, vamos. Como que buzina? Bibi. Mamãe, mamãe, mamãe. Bom, gente, eu já tô tomando banho, tô com o mundo. Agora é hora de papar, né? Vamos papar? Sim. Então eu vou apanhar comida pra eles, depois eu venho falar mais com vocês. Vamos achar as vaquinhas? Vamos achar as vaquinhas caixões. Olha lá onde elas estão. Gente, olha que dia lindo. Eu vi onde que é lindo, mãe. Hoje o dia tá lindo, né, amiga? Sol. Vamos? Tá lindo aqui, mãe. Olha, tá lindo. É. Olha as montanhas lá longe, ó. Tá vendo? Olha lá. Cadê a vaquinha, filho? Ó, dá a mãozinha pra mamãe pra nós ir lá. Tem muita pedra. Dá a mãozinha. Segura na mamãe, filho. Cuidado. Você veio junto, Lana? Vamos pôr a mãozinha no chão, tá? Olha lá as vaquinhas da vó. Vem, vaquinha. Fala a vaquinha, mãe. Dá a rosinha. 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 Vem. Ela tá fazendo xixi, mãe. Fragadinha. Vem aqui. Eu abro. Eu abro. Eric. Mãe, vai. Vai, Lana. Vai, Lana. Correiro. Vamos lá levar o lixo, Arthur? Vamos? Vamos. Vamos lá. Mãe, tem lixeira. Tem uma lixeira aí, você me falou. O que, filho? O mato grande? Cortou. Não tem nada plantado agora. A cota não tá mais velha no mato grande. Não. Não. Não tem mais mato grande. Levar o lixo, gente. Tem que levar o lixo aqui na estrada. Onde tá a casa? É lá na frente. Mãe, tá lá lá. Mãe, tá muito longe. É longe? Tá. Mãe. Oi. Vou fazer uma floresta. Uma floresta. Cadê a floresta? Ah, lá embaixo? Sim. É. Lá embaixo tem uma mina. Lá embaixo tem uma mina. Qual mina? Mãe. Mãe. Vamos lá embaixo? No rio lá? No açude? Mas nunca foi lá ver a mesa que seu pai fez. Não.